E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Peraí, hoje eu e o Praxedes, aqui no canto da Matrichan, joguei uma salsichinha um metro e meio, mais ou menos, pro fundo, nesse tempo nublado, né, ele decidiu fazer assim e deu o resultado, deu certo. Tá aqui o bichão brigando, vamos tirar aqui e mostrar pra vocês, e levar pra ele cair. Canta a Matrichan, aqui tem tampa, viu galera, tem tampa. Acabando de chegar, já tá dando ação. Olha a briga do bicho. O Praxedes falou, Cristiano, joga por mais ou menos um metro e meio pro fundo, aí, salsicha, que vai pegar. Falou e disse, pegou. Eu tava jogando palminho, falei, não, aumenta o chicote e vai dar certo. Papai, não é que tem que dar certo mesmo? É um peixinho bom, galera. Peixinho bom, aqui no Recano não vai preenchar, não falha não. Olha aí. Não foi embora. É assim mesmo. Apenas começando. No mesmo esqueminha, um metro e meio pra baixo, salsicha, pegou de novo. No momento até agora não tá funcionando superfície. Acho que justamente por causa do tempo, né? Ou porque tá cedo ainda. Não tá na hora de subir, a gente tá tentando embaixo e tá dando certo. Aquele escapou, mas a esqueminha vai tirar. Se der, se der. Não tem jeito, chega no barranque e escapa. Essa vez cortou o anzol. Galerinha, hoje o trem aqui tá emocionante. É prazo de bater na água. Você pode contar o quê? Até cinco. A boinha some. Perdi três pisgadas. Na quarta tá aqui de novo, do mesmo jeito o trem afundou. E tá vindo mansinho, devagarzinho, pesadão. Será que é o bichão? Pra enquadrar na telinha aí pra vocês. Será? Pensa, hein, se for o bichão. Top demais, galera. Top demais. Recano da Matrichão. Aqui tem peixão grande, galera. Aqui você vai garantir seu monstrão aqui na lina. Vamos brigar com esse peixão aqui. E se Deus quiser. Não é possível, né? Porque esse aqui vai ser o terceiro que vai escapar. Isso a gente tem que tirar, galera. Tá brigando lento. Devagar. Mas a emoção tá garantida demais. Hora nenhuma ele correu lá pro meio do ar. Ficou brigando só aqui no barranco. Só de jeito, galera. Por enquanto tá sendo só um metro e meio do fundo. Com a boinha guia número 2. Eu tô usando a número 2. Pra aguentar o peso da salsicha, né? E tá de jeito. Tá batendo pegando. Não é o peixão grande, mas é peixe. E aí, galera. Vou dar um recado pra vocês já que eu tô pegando peixe. Já dá o like aí no programa. Se inscreve, curte, compartilha. E tá só começando o dia. O Cristiano aqui, que é o fera do baile. Mas sai muito peixe aí pra vocês. Tá curtindo o programa. Tá aí, galera. Olha o resultado aí, ó. Tá aí. Pra começar o dia. É isso aí. Só o médio. Isso aqui é nem o pequeno, né? Tem uns grandão que a gente vai mostrar se Deus querendo pra vocês aí. Vamos lá pra água. Vai lá, bebê. Aí dá esses carregadores uns carregando aí. Tamo junto? Vamos que vamos. Isso aqui é o bicho novamente, galera. Tem jeito não. Do mesmo jeito. Salsicha. Um metro e meio pra baixo. É o que tá pegando. É o que tá dando resultado. E é isso que eu vou continuar fazendo até... ...ver pegando. ...ver pegando o bichinho aqui. Calma. Tá dando muita cabeçada. Mas enquanto os grandão não aparecem, vamos ligar o pequenininho, né? Galera, os peixes... ...tão pegando só na pontinha do anzol. Ali pra você ver o anzol. Tão pegando só na pontinha. Mas esse, ó. O que importa é ação, né? Vamos lá. Não é reprego, galera. É outro arremesso e outro peixe. Aqui ele escapou. Arremessei novamente. E entrou o bicho. Não ficou um minuto na água. E tá aqui. Novamente. Gente. Vou brigar com esse peixe mais devagar. Não me importar muito pra esse aqui sair. Tem que sair, ó. Não é possível, ó. O canto da Matexão, galera. É... ...show de bola, viu? Show de bola. Pode fazer chuva, pode ir sol, que os peixes comem. E tem peixe de sobra. Diversão garantida. Vem também... ...porque essa sensação maravilhosa de pegar seu peixão... ...aqui no recanto da Matexão. Ó. Vocês podem ver que eu não forcei. E o peixe resolveu ir embora. Tá dentro de jeito, ó. Escapou de novo. Escapou de novo. Mas esse aí, ó. Pelo menos tá pegando. Tá dando ação. É isso que tá vendo, ó. Só a cabecinha da salsicha. Pedaço não tão muito grande. Vê se tá com mais ou menos de um metro e cento. Um metro e setenta de chicote. Bem comprido mesmo. Quase lá no fundo mesmo. Aí tá, mãe. Tá dando ação toda hora. Não tá ficando, ó, Zão. Mas o bom é isso. Vamos lá tá pra lá. Aí, galera. Salsicha. Chicotinha aí de uns cinquenta centímetros. Boinha número um do barão. Com girador. E atrás dos tamas. e aí, ó. A CIDADE NO BRASIL Só aí o peixinho Galerinha, eu vou dar um pouco de esqueminha agora Vou ver que os peixes estão começando a subir na superfície Na ceba de superfície Coloquei um palminho Menos de um palminho, os quatro dedos para baixo da bolinha guia Como se fosse uma superfície Quando o peixe bate Como se fosse uma superfície Porque ele bate naquela explosão E entrou o bichão aqui Vou pegar devagar Tem que pegar aquelas boinhas Não é para o meio do lago Precisamente ele escapou Quanto foi tudo Tchau O que é isso? Não é possível, cara Escapou, galera Galerinha Superfície, salsicha Gente, eu vi a manchona preta do país passando lá na frente O funcionário está calado Será que ele pega? E não é que o bicho pegou? Menino do céu, que pancato Primeiro aqui colocado dentro da boca Ficou parado Será que pegou mesmo? De repente bateu Aqui é o bicho Vou brigar com ele aqui devagarzinho Porque esse tem que sair Esse tem que sair É uma manchona preta, né? Parou Ficou com a risca parada na boca Igualmente E o Pacheco de Marcia tem que explicar para mim Que os peixes daqui hoje está Põe a boca na risca que fica parado Foi dito e fez Foi o que aconteceu Galera Tem novidades de camisa Para vocês aí, hein? Camisa top Estilosa Só as top Só as top Olha lá E a de Kiraçu também Olha aí, galera Eu não pego peixe Mas eu sirvo de Maniquim aí Os novos modelos Lá da Step LC Adquira aí Lá no site lá Pesqueiros.net Barra loja Beleza? Fica a dica aí Muita variedade de coisas Para vocês lá Falei Se inscreva no canal Do Fuxi Tour Curte Comenta Que coisa linda Um bacuzão perfeito Olha a boca das peixes Inteira Perfeito aqui Do Recado Patrícia É assim Todo sadio Pago, né? Costia, vai Costia, vai Esse Bora, né? Tem mais aí Galera Estou praticamente Na caidinha Super No meio do lago Joguei no meio No ar Que caiu Você contei até 3 No máximo Acho que com 2 Bá Bateu Cê tá doido Coisa de louco Cuidado com esses pedaços De pau aqui Tá vendo aí? Tendo a levar ele pra lá Branquinha Ela tá insistindo Tá insistindo Pra ir pra lá Tá vendo? Pegou o aninho do cara Galera, esse é um peixe que bricou Muito valente Vira mais pra cá Vira mais São valente demais Brigão Salsichas por si Batida Na batida Tá aí Rampado Tá cansado E eu também É isso aí Boa tarde galera Até que enfim Cheguei Já são já 4h30 da tarde Eu fisguei Uns 10 peixes Todos os 10 Cortou Estourava Cortou Estourava Não consegui tirar um peixe Até agora Pensa a dificuldade Peixe muito manhoso Mas Robozinha Que entrou A rabutai Pra salvar Meio dia Até agora Rabutai Mesmo Não tá entendendo Não Tá bom Pra quem não pegou Nada Vai ser o que Salvou o dia Aí galera Já saiu O anzol Aí galera A rabutai É mesmo Bem rabutai No robozinho Soltar E pegar mais Tem muito peixe Comendo agora Aí galera Finalzinho Da tarde Peixe moendo Na ceva Como a galera Diz O robozinho Mostrando O que foi feito A gente Tá insistindo Aí Mas Escapou Peixe demais Eu mesmo Nossa Perdi Uns 10 peixes Mas na insistência A gente vai pegando Esse agora Um pouquinho maior Que os outros Mas tá valendo Como diz É melhor Um mau dia De pescaria Do que um dia De trabalho Vamos brincar Esticou a linha Que tá valendo Ainda tem mais Uma horinha De pescaria E quem sabe Ainda A gente tira O troféuzinho Tambacu Tem um recanto Dá uma trinchinha Aqui Acho que Acho não A maioria dos peixes Aqui é tambacu Tambaqui Aqui tem Tem muito Mas não Tanto quanto Tambacus Então A gente se diverte Com o que tem Peixe redondo Todos a gente A gente gosta Olha o robôzinho Na boca dele Não sei se vocês Vão conseguir ver Olha o robô Que pega Tá só no beijinho Peixe de genética Que vai ser Olha aí Que belezinha De tambacu Olha o tanto Que esse peixe é redondo Galera Fala que esse aqui Não tem caixa Para ser os trintão Com certeza Soltar ele Para ele comer E engordar muito E dar felicidade Para a gente No futuro Esse aqui é Recanto da Matrinchã Galera Em Goianira Pode vir Que tem muito tamba Aí Tá Agora Chegou o final do dia Mais um peixinho Esqueminha Do Robofish Robozinho Estilo goiano E eu coloquei Uma ração Zinha Da bruta Para o peixe Não ficar tão manhoso Às vezes Ele refuga Só na miçanga Hoje foi um dia Chuvoso Vocês viram aí Peço já desculpas Em antemão No começo Do programa Imagens Às vezes Mais escura Mais difícil Por causa da chuva Nosso equipamento Não é a prova D'água Mas Espero que vocês Tenham gostado Curtido O programa Com a gente Não esqueça De dar aquele like Compartilhar Comentar Que é muito importante E vamos lá Dona Luciana Já deu o recado Está na hora De arrumar a trada E ir embora O pesqueiro É sensacional Deixar o agradecimento A toda a equipe E todos os proprietários Aqui do recanto da Matrinchã Aqui é um pesqueiro Muito querido Pelo Fishing Tour Por diversos pescadores A média de peixe Muito boa Muito peixe grande O peixe come bem Aqui Qualquer sistema Que você pescar Aqui Você vai obter Boas capturas Olha isso aqui galera É um tambacu Mas o bicho Não para E toma a linha Eu estou aqui Agoniado Já que tem que Arrumar a trada Para ir embora Agora o Luciano Já deu o aviso Já O peixe não encosta Vai chamei o Cristiano Aqui Cristiano Vem passar o pulsar E na hora que ele chega Aqui Vai embora Não é gigante Não é dos grandes Olha A média dos pequenos Aqui Média dos pequenos Mas Se você ver Tanto que A água Tem qualidade O peixe é tão oxigenado Briga muito Muito forte Independente do tamanho Briga aqui Toma muita linha É isso que a gente gosta Não é Aí Olha Peixe de tamanho linha Vai embora galera Não tem o que fazer É Vamos fazer lá Vamos fazer lá Vamos fazer lá Olha aí galera Tambacu Brigou bonito Tomou bastante linha Está bravo aqui ainda Olha a coloração Desse peixe Coloração bonita Torpedão Belo peixe Olha o tanque Está bravo Calma Só quero te Mostrar aqui Calma Está bravo E aí galera Com esse peixinho A gente vai encerrando Mais um Feixe em tour Na TV Feito com muita Dedicação e carinho Para você Como diz meu amigo Silvio Leme Lugar de peixe É sempre na água Vamos soltar ele Vamos dar vida Para ele E agradecer também Todos os nossos Patrocinadores Nossos parceiros E até o próximo Obrigado a todos vocês Que me acompanharam Valeu Aqui vamos mostrar A arte de pescar No rio, na lagoa No pesqueiro É isso aí Correndo trecho Por todo o Brasil Para descobrir O melhor lugar Até em alto mar E se a natureza Isso é Feixe tu E se a natureza 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 E se a natureza